No vídeo que falei sobre a origem do Deep Purple, eu destaquei suas primeiras formações e também sobre os três primeiros álbuns da banda, considerada então sua fase chamada de MK1. Na ocasião falei que seu som estava sendo lapidado para que conhecemos como Deep Purple nos dias atuais e agora com o fim do MK1 e iniciando um novo ciclo, o Deep Purple por fim lança o disco Winrock, alcançando sua sonoridade desejada e marcando de vez seu nome na história da música. E nesse vídeo vamos contar os eventos que antecederam e também o que ocorreram durante as gravações desse clássico disco, obrigatório para os amantes do gênero. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre o primeiro vídeo que fiz sobre o Deep Purple, eu mencionei ele na introdução do vídeo, então caso não ouviu eu recomendo muito, pois lá contei a origem da banda e os lançamentos dos três primeiros discos. O segundo recado é sobre a sua inscrição. Em março desse ano vamos completar 10 anos de canal e ficaria muito grato com a sua ajuda para alcançarmos a pequena meta de 40 mil inscritos nesse ano. E também dessa forma você não vai perder os próximos vídeos como o dessa série. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquilo e vamos nessa. Em 1969, após a turnê americana do álbum auto-intitulado, o Deep Purple se encontrava-se com três integrantes fundadores, sendo Ian Pacey na bateria, John Lord nos teclados e Heath Blackmore nas guitarras. Assim, com o objetivo de criar uma sonoridade mais pesada e autoral, o trio estava em busca de novos integrantes para completar a banda. Para essa missão precisariam de um vocalista com presença de palco, personalidade e muita técnica. Entre os candidatos, um dos cotados foi Terry Hayd, de 19 anos, muito promissor, porém estava atrelado a contratos de gravadoras e também seu interesse maior era na carreira solo. Assim, por intermédio de um ex-colega de banda de Blackmore, foi apresentado o jovem vocalista Ian Gilliam, que despertou o interesse no trio quando viu suas apresentações na banda Episódio 6. Então, dessa forma, ele se integrou na banda. Mas também o próprio Gilliam indicou um outro integrante da mesma banda, que no caso foi o baixista Roger Glover, que na realidade o Deep Purple queria apenas o vocalista Ian Gilliam e depois ia procurar outro baixista ao seu gosto. Porém, eles colocaram esse voto de confiança no novo vocalista, pois aí trouxe o seu amigo baixista Roger Glover, assim integrando o quinteto da banda. E antes de finalizar o capítulo sobre a segunda formação do Deep Purple, a banda Episódio 6 nunca alcançou o sucesso comercial esperado. Fundado pelos irmãs Carter e Demonic, a banda teve diversas formações durante as décadas. Por exemplo, na década de 60 lançaram diversos singles, e somente na década de 80 pra frente lançaram 5 discos, mas a banda já não estava em atividade, e sempre foram relacionados como uma ramificação da gigante banda Deep Purple, por conta das origens de seus integrantes, mais especificamente Ian Gilliam e Roger Glover. E por falar em integrantes, agora sim, o Deep Purple completa a sua formação, a famosa MK2, com Hit Blackmore nas guitarras, Ian Gilliam nos vocais, Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados e órgão, e Ian Pace na bateria. Com essa formação, a banda lança o seu primeiro síngulo, a música Hallelujah, composta pelo baixista Roger Glover. O single foi um fracasso, mas foi um lançamento pequeno, sem muitas pretensões. O que de fato deu uma notoriedade para o Deep Purple, foi sua apresentação na Orquestra Royal Philharmonic, em Londres. Uma das primeiras colaborações de uma banda de rock, junto a uma orquestra clássica. E sua apresentação foi lançada como um registro gravado em vinil. O disco contém sucessos do passado, como a música Rush. E o outro destaque vai para a primeira aparição da música Shield in Time, que será lançado no futuro álbum de estúdio. Mas aqui já demonstrava que seria um futuro hit, e uma música que mostra todo o poder vocal de Ian Guilherme. Logo após o Deep Purple, inicia a gravação do seu próximo álbum de estúdio. A recepção do álbum ao vivo e mais seu recente contrato com uma grande gravadora deu um gás de criatividade para a banda. Finalmente o álbum estava finalizado, mas a gravadora solicitou de forma inesperada um novo single comercial fora do álbum para divulgá-lo, o que parece meio estranho, mas foi o que aconteceu. Então, aos 45 do segundo tempo, antes de lançar o álbum em rock para o mundo, o Deep Purple lança seu single de maior sucesso até então, a música Black Knight. Riffs marcantes, refrão chiclete e duração na medida certa. Era tudo o que a gravadora queria para divulgar o novo álbum, que seria lançado, porém com um agravante. Esse single originalmente não foi incluído no álbum de estúdio, o que foi corrigido posteriormente em relançamentos futuros. O que faz jus ao título desse capítulo, onde que Black Knight quase foi esquecido. Só não foi deixado de lado, pois a sua divulgação foi tão extensa que alcançou o topo das paradas de sucesso na Europa. E por falar em novo álbum de estúdio, vamos a ele. O álbum em rock foi gravado entre 1969 a 1970, e durante as sessões de gravações desse álbum, a banda passou a fazer apresentações ao vivo, já que é a sua maior fonte de renda. Durante esses shows, apresentaram algumas canções do futuro álbum. Então, é normal encontrarmos registros não oficiais e até mesmo oficiais de canções do in-rock ao vivo, antes mesmo do lançamento do álbum de estúdio. O exemplo temos a já citada Shield Time, que teve sua aparição oficial no álbum ao vivo orquestrado lançado em 1969, conforme já dito. E o nome do álbum sendo completo como Deep Purple In Rock, indica explicitamente que de fato a banda é de rock. Para não houver dúvidas, devido aos seus antigos lançamentos, que fletavam com outros gêneros. Sua capa idealizada pela banda e seus produtores, faz alusão ao Monte Rushmore, um memorial localizado nos Estados Unidos, na Dakota do Sul, com o rosto de quatro presidentes dos Estados Unidos, sendo George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Monumento famoso e é um dos símbolos do país. E, para a capa de in-rock, foi utilizado como base, e no lugar do rosto dos presidentes, foi colocado o rosto dos integrantes da banda, tornando essa capa uma das mais icônicas do rock. E acredite, se quiser, tem gente que conhece mais a capa do disco do que o próprio monumento original. E meio que ela faz alusão também ao rock, já que são rostos esculpidos em uma rocha. Simplesmente perfeito. Agora, sobre o álbum, em maio de 1970, foi liberado o single Speed King, que teve ótima recepção pela crítica. Além desse single, um pouco antes do lançamento do álbum, foi lançada a música Black Knight, o famoso single quase perdido que falei no capítulo anterior. Esse que virou um hit da banda. O álbum em si foi lançado em 5 de junho de 1970. Ao contrário dos outros lançamentos aqui, todos os membros da banda foram creditados em todas as músicas. A maioria das canções foram tocadas ao vivo antes mesmo do lançamento do álbum. E entre essas apresentações, a banda recolhia a recepção do público e realizavam ajustes até atingir o resultado esperado. Todo esse plano de fundo, inspiração, contando também com a capa icônica, tornaram o in-rock um sucesso comercial absoluto. mesmo na época não contendo a música Black Knight. Quem é em paralelo ao álbum em rock, o single em vinil estava vendendo muito e alcançando o topo das paradas de sucesso. E ao mesmo tempo, divulgando o novo álbum. E ao mesmo tempo, divulgando o novo álbum de estúdio, Vim Rock. E pra vocês verem como o álbum em rock é maravilhoso. As pessoas na época ouviam Black Knight nas rádios e se interessavam pela banda. Compravam um novo álbum e se deparavam que esse novo disco não tinha música que elas escutaram e gostaram na rádio, que foi a Black Knight. O efeito disso tudo é que as vendas de in-rock dispararam, mas não teve devolução, pois as pessoas acabavam de gostar do que ouviam. Talvez se o disco não fosse bom, teria bastante reclamação. E sobre as músicas do disco, já que eu falei tanto que é um álbum maravilhoso, então vamos agora no Faixa Faixa. Começando pelo lado A, e temos a Speed King, que foi lançada como single e aqui já inicia o álbum de forma magistral. Ela foi desenvolvida a partir de um riff de baixo escrito por Roger Glover, em uma tentativa de, digamos, emular a música Firey, de Jimi Hendrix. Gilliam escreveu as letras pegando frases de antigas canções de rock'n'roll de Little Richards. Era originalmente conhecida como Can-A-Land Prey e desenvolvida como uma peça ao vivo por vários meses antes da gravação. A primeira versão de estúdio da música apresentava John Lord tocando piano em vez de um órgão, que mais tarde foi lançada como Lado B na Holanda. A última tomada usada no álbum foi gravada em janeiro de 1970. ela abre com um instrumental sem título conhecido como Ruffey, gravado em novembro de 1969. A segunda faixa temos a música Bloodsucker. Bloodsucker foi gravada no Delaney Studios e finalizada no famoso Abbey Road Studios. A música seria regravada 20 anos depois com Steve Morrison na guitarra e renomeada como Bloodsucker para o álbum Abandon, de 1998, do Deep Purple. Mas, e se é papo pra outro vídeo? Fechando o Lado A de forma magistral, temos a já citada Shielding Time. Shielding Time foi escrito durante alguns ensaios depois que John Lord começou a tocar a introdução de Bamba and Kaling. O grupo decidiu tocar o tema principal da música em um ritmo mais lento, com a Anhanguina escrevendo novas palavras inspiradas na Guerra do Vietnã. Mais tarde, ele disse que surgiu com o título da música espontaneamente. A música era tocada regularmente ao vivo, conforme já dito também. Posteriormente, essa música tornou-se um hino para grupos de resistência anticomunistas na Europa Ocidental durante o período da Cortina de Ferro. Iniciando o Lado B, temos a música Flight of the Head. Flight of the Head foi a última música gravada para o álbum. Ela evoluiu durante os ensaios a partir de um rearranjo humorístico de Roger Glover. Na sequência, temos a música Into the Fire. Into the Fire foi escrita por Roger Glover como um alerta contra as drogas. O riff principal foi desenvolvido após uma discussão de escalas cromáticas com o Richard Blackmore. A penúltima faixa temos a Living Wreck. Living Wreck foi gravado nas primeiras sessões no IVMC em outubro de 1969. Quase foi deixado de fora do álbum, porque o grupo sentiu que não era bom o suficiente. Mas eles ouviram novamente no final das sessões e decidiram que gostaram de fato. Blackmore tocou o solo de guitarra através de um pedal de oitava. E para encerrar o disco temos a música Hard Loving Man. Hard Loving Man foi um derivado de um riff de baixo gravado por Roger Glover. Essa foi a primeira faixa idealizada para o álbum junto com o engenheiro Might and Beard. O grupo ficou impressionado com as habilidades do engenheiro e assim contrataram ele para produzir o restante do álbum. Que ficou com o grupo até o ano de 1976. Ele teve bastante influência com a produção desse disco e com os demais até a sua saída. Bom, já falamos de todas as faixas originais lançadas para esse disco. Porém, temos a faixa bônus que foi incluída em lançamentos posteriores do In-Rock. Mas, convenhamos, né? A Black Knight pertence ao álbum In-Rock, querendo ou não. O In-Rock e o single Black Knight foi literalmente uma pedrada no ouvido. O de Purple surpreendeu o mundo em 1970. Era o puro rock em seu mais alto esplendor. Nada na época se comparava. Depois de sucessos de Jimi Hendrix, os amantes de rock estavam sedentos por mais músicas do estilo. Então, as guitarras distorcidas de Richie Blackmore acompanhadas pelos teclados de John Lord e o poder vocal de Ian Gilliam, claro, sem contar com a base de I'm Fancy e Roger Gover, prova que o de Purple chegou no seu ápice e justifica seu reconhecimento mundial. O tanto que o álbum In-Rock influenciou as próximas bandas não está escrito. E não é à toa que é considerada o melhor álbum do de Purple. Claro, até chegar um certo disco chamado Machine Head, que esse será papo para outro capítulo, claro, também depois de falarmos de Fireball. Então é isso. Espero que você tenha gostado e comente aí qual sua música predileta nesse álbum. Pode incluir a Black Knight sem problema nenhum. Novamente, peço para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e nos ajudar a atingir a meta de 40 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui, falou e até breve. Aplausos. 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 Aplausos.